Delgado é o intestino delgado, você possivelmente tem uns 6 metros e meio dele dentro de você. Esse cinza é o intestino grosso, tem mais ou menos 1 metro e meio. Em geral temos 9 metros, 7 metros, 8 metros a 9 metros de intestino e alguns maiores. O que que faz tudo isso aqui ficar cheio de gases? O que que passa aqui dentro todos os dias? Comida. Então o que que faz o intestino ficar cheio de gases? Algum alimento. Como não é alergia, que você come logo e fica estufado, você não reconhece. Mas é alguma sensibilidade, porque horas depois que você come você fica estufado. Agora você imagina seus 9, 7, 8 metros de intestino, com o intestino num diâmetro pequenininho, estreito, descansado. Agora imagina esses mesmos 7, 9 metros de intestino com um diâmetro distendido, cheio de gases. Eles ocupam um espaço muito maior e a sua barriga distende. Querida, você tem sensibilidade e intolerância alimentares que precisam ser avaliadas. Já tirou o glúten e o leite da sua vida? Se não, faça-o já. Agora, se você, essa mesma pessoa que tem muitos gases, tem distensões, ainda tem rinite e sinusite, tem dermatite, as alergias coceiras na pele, dores de cabeça e ou dores articulares, então mais do que gases no intestino você está inflamada por conta dessa alimentação, que faz uma permeabilidade intestinal e ainda gera uma inflamação sistêmica. Então, a pessoa fez cheio de IT, conjuntivite, rinite, sinusite, dermatite, as ITs da vida. Nunca sabe o que está acontecendo, nunca melhora, procura profissionais e não melhora, mas está sempre com gases. Qual é a associação que temos que fazer? Que possivelmente todas essas queixas de pele, sinusite, dor de cabeça, possam ter relação direta com os alimentos e os gases da distensão abdominal. Identificar e renunciar aos alimentos. Se você nunca fez nenhuma renúncia, então peço a você que tire o trigo da tua vida, que tire o leite da sua vida e avalie por 30 dias o quanto vai melhorar a sua saúde. Depois volto aqui para me contar.